As vezes, parece que é um cair no buraco, e aqui a gente entra finalmente na analogia principal do texto, né? Fora que deu o nome ao texto, mas a gente chega lá. Cair no buraco, as pessoas que veem o filósofo caindo no buraco, julgam ele como um atrapalhado, olha que bobo, ele caiu porque ele não estava prestando atenção. Só que, na verdade, ele estava prestando atenção em outras coisas, né? Ele estava se demorando em outras coisas. E eu vou dar um exemplo aqui que é também bastante pessoal, mas enfim. Sabe quando você quer muito conversar com alguém, só que você precisa decidir para onde você vai, você precisa decidir o que é que você vai comer, você precisa decidir um monte de coisas até chegar no lugar, e aí tudo assenta e o tempo parece que cede, e aí você fala, e aí, como você está? Caramba, nossa, legal estar aqui, que bom. Quando você consegue tirar todas essas coisas da frente. O filósofo faz isso, às vezes, meio um pouco, como se diz, debochando da realidade pragmática das coisas, que é tipo, eu precisava pensar nisso, né? Mas deixa eu ler só mais isso daqui, só um pouquinho. Eu quero continuar aqui. Eu precisava, né? Eu precisava entregar esse relatório, né? Mas, nossa, aqui, puxa, eu estou muito preocupado aqui com as categorias kantianas. Eu não sei realmente se Kant estava certo ao dizer que tempo e espaço são as únicas categorias. Não, isso realmente é urgente agora. Não, é algo, né? Já tem 300 anos e ninguém resolveu. Eu preciso muito pensar sobre isso. Então, né? Tem um certo deboche. É, mano, é isso. É tipo, Thales não é inocente. Ele caiu no buraco porque as estrelas realmente estavam muito mais interessantes do que o caminho que ele estava fazendo, entende? E dentro do buraco ele ainda vai ter outras perspectivas, assim, porque é isso, né? Analogicamente, cair num buraco, cair num problema, perder-se nesse problema, perder-se, aí é uma possibilidade de encontrar mais coisa, né? E aqui, eu acho que a gente chega num ponto fundamental, que já estava no que você tinha dito, né? A gente tem muita vontade, muita vontade de que as coisas no pensamento, na vida, nas relações, sejam lineares, né? Sim. Sejam absolutamente previsíveis. E é aqui que a gente se torna adulto, percebe? É aqui que a gente chega no... É. Eu sei fazer isso, deixa comigo, é isso que eu vou fazer, é isso que é pra fazer, é isso que me falaram pra fazer, é isso que é pra ser feito. É aqui que a filosofia morre, né? De certa forma. É aqui que a filosofia morre, porque a gente tem esse desejo. A gente tem o desejo de que as coisas fossem lineares, que as coisas fossem absolutamente justas, fossem absolutamente retas, de que a verdade fosse una, coesa e de que todo mundo concordasse. A gente tem esse desejo. É. Mas não é... Parece um questionário, né? Que a vida dá pra gente, é tipo, o filósofo, ele para na primeira pergunta, ele fala nome, é tipo, ai, nome, mas o que é um nome? Mas o meu nome, quantos nomes eu posso ter? Tipo, gênero, ah, mas gênero, nossa, mas como assim, homem, mulher, mas religião, nossa, ele não consegue... Data de nascimento, conta antes do útero, durante... Quando o zigoto se formou, mas como assim, será, quando eu me tornei eu, quando eu nasci? Ele não consegue responder. Porque o questionário, ele é essa linha reta, e o filósofo, ele não é mais essa linha reta. E é bizarro, porque é isso, ele tinha que entregar o relatório, e ele tá pensando as categorias... Não, mas as antinomias da razão. Será que o universo é infinito ou finito? As duas coisas não fazem sentido? Eu tenho que responder isso? Será que tem uma causa pra tudo? Por que não me perguntaram isso no questionário? Você acha que o universo é finito ou é infinito? Ah, segundo Kant, ele diz que... Ninguém vai perguntar isso no questionário, ele quer saber quantos anos você tem, pra saber se quando vai mandar a promoção no seu aniversário, é isso que ele quer. E é isso, isso tá num texto de um jeito muito curioso, que é... Uma resposta só faz sentido dentro de uma certa ligação estreita com as perguntas. Se você deriva um pouquinho dessa ligação, se você, né... Dissocia, que nem estão dizendo, tá na moda de falar, né, tô dissociando, não consigo responder. Se você dissocia um pouquinho a resposta do conjunto de perguntas que ela responde, se você coloca uma pergunta nova nisso, a resposta já não dá conta, a resposta já se perde. Ou seja, qualquer posição de pensamento só se sustenta sob uma certa estrutura. Ótimo, que bom, legal, não é um relativismo completo. Mas a questão é, é pouco, não vai dar conta. Não dá conta do que é essa experiência de estar vivo, de ver as coisas, de ver o movimento das coisas, de experimentar. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri